Lhe ira que neha tohúsi comandante para o município Dili, Superintendente Sefi Henrique da Costa, para a jornalista Cira, quinta semana na Iha Quartel, Polícia Caicoli Dili. Henrique da Costa até tem para o captura suspeito na Inhatne, tamba halo assalto para a careta esposa do primeiro-ministro, Isabel Ferreira, Iham Meteaut. Suspeito na Inhatne detém hora se tu não resta em rua, Iha cela detenção, onde submete para o processo de investigação, Moloca presenta Baja Tribunal Distrital Dili, onde tu ir primeiro, interrogatorio. Suspeito na Inhatne vem a polícia captura, e agora, Iha cela detenção polícia, comandante para o município Dili, onde halau o processo. O processo normal, Iha cela vele 72 horas, e eu tenho completado o documento, o meu alcance do Cira, para o município Dili, onde ele apresenta o ministro público. A investigação continua lá, para tudo, e eu vou procurar o motivo, o seu grumo, o seu grumo e o seu grumo. Mas, agora, Iha identifica que há tempo não vai, suspeito ser reconhecido lá. Então, depois de Iha completar os documentos, depois de Iha atuar o ministro público, eu quero para a turma, e também de continuar a investigação. Caso o assalto da careta exposa o primeiro-ministro, Isabel Ferreira, acontece, Iha quarta, Loron Rua, Fula, Iha área mete out, mais ou menos, tuco nem da der, bem, Iha atua participa, Mista Iha Bidão, Mota Clarão. Suspeito na Inhatnebe envolve, e a caso refere, mas com a inicial FDA, a N, D, M, no OB. Tira observação, Jemen, durante a atuação, mas suspeito, Cira, Polícia Esquadra Cristo Rei, usa sirene a careta, no combustível privado, ou de buca, Tira suspeito, Cira, Iha, Ida, e da minha residência. Napoleão Xavier, Lluvial da Costa, Jemen.